Olá, estamos hoje aqui com a representação da COGÉ, através do doutor Alta Cílio, para orientar os nossos técnicos, tanto da Secretaria de Agricultura, como da Infraestrutura, como da Secretaria do Meio Ambiente, que vai estar apto a cadastrar os reservatórios do nosso município. Todos, né, todos açudes, barreiros, né, do município de Vazaleg, aquele particular lá da propriedade vai procurar, assim que a gente botar o aviso no rádio, a Secretaria do Meio Ambiente para cadastrar seu reservatório, né. Isso é um compromisso do prefeito Helder, né, de estar organizando, através da lei federal, para que a gente possa estar, o município, apto a estar protegendo seus mananciais e também buscando ajudar os agricultores do nosso município. Estamos aqui hoje para fazer uma oficina para tirar dúvidas sobre o cadastro de barragens, tanto tirar dúvidas, né, como orientar sobre a lei federal, que é a lei 12.334 de 2010, onde essa lei já tem todas as indicações de onde se aplica esse cadastramento de barragens, né, o cadastro das barragens. E a gente veio aqui orientar a Prefeitura de Vazaleg, né, os funcionários de como ocorre esse cadastro de barragens, para eles também poderem auxiliar os particulares, as pessoas que têm barragens particulares, né, os diferentes tipos de empreendedores que são responsáveis por essas barragens para fazer o cadastro e se adequar conforme a lei. Legenda Adriana Zanotto